E aí galera, beleza? Vocês gostam de Forra na Guitar, né? Tenho aqui uma música estilo Xan de Avião, a música Decolou, eu vou repassar pra vocês um conceito, né, ou conceitos básicos aqui de gravação, certo? Então eu vou tocar essa música pra vocês e vou repassar a dinâmica, certo? Que aconteceu na produção dessa música, né? Então eu tenho aqui uma música que tem dois estilos, né? Vou já tocar pra vocês, vou repassar tudo, a dinâmica, as levadas, o conceito, né? Pra que vocês entendam como cada banda que vocês forem tocar existe pré-conceito, né? Pré-conceito. Então o Xan de Avião já tem um estilo totalmente definido e a gente vai chegar nesse estilo, certo? Temos aqui uma música já produzida, porém, a gente tem que entender aonde e como a guitarra entra, ok? Quais são as levadas, né? O que que a gente tá tocando? Tenho aqui a minha guitarra Fender, né? Stratocaster, com splitado aqui os captadores pra tocar o forró, esses dois, né? A quarta posição, de baixo pra cima e a gente vai tocar uma música agora estilo rei da cacimbinha e pisadinha. Ela tem dois ritmos, né? Um ritmo rei da cacimbinha e o segundo ritmo é um pisadinha comum, certo? Então, entre esse conceito aí, a gente já tem que definir que a guitarra vai seguir um padrão dinâmico, né? De entrosamento com a banda. Então, isso faz com que o swing chegue, né? A coisa aconteça. Vou colocar aqui o início pra vocês verem como é que acontece. Pronto. Aqui a gente tem o início de teclado, né? Um negócio meio astral, bem melódico, né? Harmônico. Tá em Mi menor a música. E a minha guitarra tá totalmente com o timbre limpo. Tá direto pro lugar, direto na placa aqui, né? A minha guitarra, ela tá totalmente clean. Não tem nenhum efeito adicional. Eu tô usando apenas um equalizador. E... Praticamente flat. E a palheta, galera? A palheta, né? A galera perguntou também sobre a palheta. Eu tô usando aqui essa palheta de 0.81 milímetro, né? É uma palheta que não é grossa, também não é tão fina. Então, vai dar facilmente pra você fazer a levada, né? A dinâmica do punho aqui sem complicação e também fazer solo. Beleza? É uma palheta de uma espessura bacana. O shape, galera. O shape. Eu vou tá fazendo esse shape aqui, ó. De Mi menor. Temos aqui uma parada no Ré. E eu vou fazer aqui um power corde de tônica. Aqui, ó. Power corde de tônica até o Mi, ó. Pra fazer o primeiro ritmo, né? Da cacimbinha, né? Pra quem conhece o Xande, né? É muito massa. Aqui, ó. A importância de você manter uma base, né? Vou colocar aqui o clique, né? Ó. Pronto, aí entra o ritmo de pisadinha, né? Então, eu fiz aqui uma levada, né? Que eu não saísse da dinâmica do contratempo aqui, ó. Eu tô soltando aqui, né? O acorde pra dar um swing mais pesado. Se eu quiser fazer ele reto, né? Também posso fazer. Então, a gente fechou aí, né? Esse lance da primeira parte. Tem que ser essa levada, né? Porque é o contratempo. E eu posso fazer também uma variação. Quando começar a pisadinha, né? Que vai no ritmo mais, né? De forró, pegado assim, né? Mais sungado. Bem pra cima. A gente vai fazer a levada do Xande tradicional. Que é essa daqui, ó. Essa daqui é mais comum. Característica do forró atual é essa paradinha com a bateria e aos poucos os instrumentos vão entrando, né? Agora... O teclado faz um swing inicial, né? Junto com o chimbal e a galera entra depois. O sanfone. E pronto, né? Ah, começa tudo de novo. Basicamente é isso, galera, né? Vocês têm que só prestar um pouco atenção na dinâmica, né? Da música, né? Em si, da música que... A estrutura completa, né? Não é só tocar, não é só fazer o swing. É você prestar atenção nas paradas. Nas paradas e retomadas, né? A gente sabe que existe esse lance de bateria baixo, né? No forró é bem swingado. A gente tem que prestar atenção neles pra poder fazer o swing. Então, essas foram as dicas de hoje, galera. E fica agora com a música feita total aqui pra vocês verem. Beleza? Valeu! A gente tem que prestar atenção neles pra poder fazer o swing. A gente tem que prestar atenção neles pra poder fazer o swing. A gente tem que prestar atenção neles pra poder fazer o swing. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal